Pedro Novaes, namora desde 2021 a jornalista Eduarda Vilar, mas por enquanto o casamento ainda não está nos planos dos dois. Isso não diminuiu a união entre eles, como o ator de 26 anos explica. A gente não é casado, mas tem parceria, diz. Estamos nos curtindo, nos amando, caindo no mundo. O relacionamento dos pais, Letícia Spiller, de 50, e Marcelo Novaes, de 61, é uma inspiração para o ator em sua vida. Separados há mais de duas décadas, o ex-casal é um exemplo de civilidade, sendo ótimos amigos até hoje. Dentro da minha família tem união, a gente procura muito respeito nas nossas interações, em prol da relação um com o outro, conta Pedro. Eu levo isso para minha relação com meu irmão, Diogo Novaes, filho de outro relacionamento de Marcelo Novaes, com Sheila Beta. A gente leva esse respeito um para o outro, e isso é consequência de tudo o que aconteceu na minha família, da relação do meu pai com a minha mãe, dele com a mãe do meu irmão. Temos esse conceito de respeito pelo próximo. Pedro, estará ainda este ano na série de humor toda família tem, vivendo uma dinâmica bem diferente.